Música Ao longo dos últimos dias, a Clínica Escola UCDB, juntamente com a equipe de enfermagem, vem promovendo ações de orientação sobre o câncer. E neste mês de novembro, enfatiza a importância dos homens se cuidarem. Acredito que eles têm um certo medo, ou um certo receio de descobrir, às vezes, alguma doença mais grave, ou alguma situação difícil da vida, pelo fato do medo mesmo, do desconhecido, de não saber o que fazer, que é muito melhor se cuidar antes do que desenvolver alguma doença, alguma coisa mais grave, e depois, de fato, ficar acamado, ou perder suas funções dentro da casa, dentro da família. A enfatização pelo mês de novembro abre um alerta para todos. Então, a gente também vê que a campanha, ela continua o ano inteiro. Então, busquemos informações a respeito, fatores de risco, os exames precoces, a detecção precoce, facilita muito a cura. Nossa Clínica Escola UCDB está preparada para atender o ano inteiro. Nós temos profissionais excelentes, profissionais especialistas na saúde do homem, no cuidado com o homem, preparadíssimas para esclarecimentos, para orientações, para diagnósticos também. Outra ação preventiva, desta vez para as mulheres, foi o Outubro Rosa, com palestras e a presença no campus da carreta do Hospital do Câncer de Barretos para exames de mamografia. A auxiliar de dentista, Lucimar da Cruz, ficou sabendo do atendimento especial e, por ter casos da doença na família, confirmou a presença para o exame preventivo. E aí, tendo a carreta assim, próximo da gente, e foi assim, uma mão na roda aqui na UCDB, próximo da gente, pertinho aqui, foi muito bom. Porque tudo que é descoberto, no começo, tem cura. E tem bastante meninos da minha equipe, que às vezes não tem tempo, às vezes porque chega cansada, não vai fazer, e aqui não, aqui já está no serviço mesmo. Quem não fazer, porque realmente não quer. A importância dessa ação é para a gente conseguir contemplar o maior número de mulheres dentro da faixa etária para fazer mamografia e também ficar atualizada com o seu preventivo. Para quem não conseguiu fazer, porque a gente tem um número limitado de mamografia e preventivo, durante o ano todo, a gente, na clínica escola, colhe preventivo e a gente consegue marcar, fazer os agendamentos para mamografia.